Olá, o programa de hoje fala sobre os 25 anos da criação do Código de Defesa do Consumidor, o CDC. Na primeira história, um exemplo de como estar atento sobre a relação de consumo, o que pode assegurar o seu direito. Sandra mostra o equipamento, uma maca ortostática, que comprou depois de umas férias em um resort em Pernambuco, fruto de uma indenização de 5 mil reais que ela recebeu. Deveria ter em todo hospital, deveria ter isso aqui. Uma pessoa acamada, mesmo que está acostumada, ela pode e deve utilizar isso aqui. Por quê? Como a pessoa fica muito tempo deitada, ela não movimenta essa região. E ajuda em vários aspectos. José Leda, o marido dela, há 10 anos foi diagnosticado com a esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ela, uma doença degenerativa muscular. Mas a dificuldade de locomoção não impede o bancário aposentado, hoje com 65 anos, de curtir a vida. O resort escolhido por Sandra fica perto de Recife, a capital pernambucana. A pessoa com deficiência no Brasil, ela jamais pode optar por um hotel sem antes pesquisar para saber o que é que tem de acessibilidade. Não só de rampa, porque rampa não é acessibilidade, mas saber se os quartos são acessíveis, se tem acessibilidade ao restaurante, se tem acessibilidade às áreas completas do hotel. E eu verifiquei no site, mas mesmo assim eu sempre troco e-mails para saber, confirmar. Mas durante a estadia, nem tudo foi tão bom como deveria ter sido. José sofreu um grave acidente, desmaiou e hoje nem se lembra o que houve no dia. Mas Sandra não conseguiu esquecer. O José, ele tem uma cadeira chamada scooter, né, que é um triciclo, com o qual ele, a gente utiliza quando ele vai viajar. E ele estava movimentando e caiu, porque tinha um desnível no redário, né, perto do redário, e ele caiu. Quando ele caiu, a gente já tinha observado há alguns dias que nunca tinha funcionários por perto. Então, assim, naquele momento foi o fatídico, foi comigo, né. E aí a gente, como eu comecei a gritar, o José caiu e ficou desacordado. Eu comecei a gritar desesperadamente, até que o pessoal que estava na piscina chegou. O que me deixou desesperada foi a falta de preparo da pessoa que se dizia a mais capacitada para fazer esse atendimento, que era uma enfermeira, né. Era possível ver a falta de experiência e de traquejo dela no manuseio de equipamentos, até na hora de fazer a mobilização do José, tirar ele do chão e colocar na maca, né, que demorou tanto tempo que teve que colocar um chapéu de sol para esperar, enquanto ele estava deitado lá no chão. E ela não sabia como fazer, ela não sabia onde pegar, não sabia como pegar. E aquilo foi me deixando apavorada. A advogada Patrícia Viana de Bulhões foi contratada pelo casal para provar que o hotel não cumpria o que prometia na propaganda. Assistência 24 horas ao cliente. E ela aprovou. Ficou caracterizado a propaganda enganosa do artigo 37 do Código e a má prestação de serviço, do 20. Isso aí ficou, assim, muito claro. A sentença é muito objetiva nesse sentido. Com isso, nós conseguimos demonstrar, não só para o juízo, mas socialmente falando, que o que é feito com o cliente não pode ficar adstrito naquele folder. Tem que ter um atendimento realmente adequado para o tipo de serviço que se presta. O que incomoda é minimizar o problema. Isso incomoda. Ah, liga não! Ah, é assim mesmo quando cai. Não é assim. Liga não. Dizer depois no processo que, ah, mas não teve nada. Sim, não teve nada. Depois, por acaso, eu tinha o dinheiro para pagar um UTI imóvel. O que as pessoas não sabem, o UTI imóvel não se paga com cartão de crédito. O UTI imóvel se paga em cash. Eu fiquei com 10 reais no bolso, em Recife. Só eles que passaram podem, de fato, dizer, nossa, foi muito difícil, foi muito ruim. Mas a gente que lê o relato percebe claramente que eles foram vítimas de propaganda enganosa. Prometeram a eles um espaço maravilhoso, com toda segurança, assistência 24 horas. E não teve essa assistência. O Código de Defesa do Consumidor foi um conjunto de normas criado no Brasil com a redação dada pela Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. O CDC completou 25 anos com mudanças, até comportamentais. A mudança mais significativa é, primeiro, houve uma melhora na questão da prestação de serviço em si. Porque com o código, as empresas já passaram a se precaver mais, cuidar mais dessa prestação de serviço. Porém, infelizmente, nos dias atuais, a gente verifica que, apesar do código lá dispor várias garantias ao consumidor, muitas das vezes, de forma administrativa, ele não é atendido. Tem um problema, uma cobrança indevida na fatura do telefone. Então, o consumidor, ainda hoje, tem dificuldade de ligar e reclamar. Ele liga, reclama e o problema, muitas das vezes, não é solucionado. Esta advogada da Comissão dos Direitos do Consumidor da OAB, do Distrito Federal, lembra como era antes da legislação existir. Nas décadas de 60 e 70, por exemplo, a única coisa que o consumidor poderia buscar para si era o direito que estava lá no certificado de garantia que vinha nos produtos, que era de 30, 60 dias. Fora isso, ele não tinha mais nada. Então, se por acaso ele sofresse algum dano, ele teria que entrar com uma ação judicial e fundado, não no Código de Defesa do Consumidor, mas no Código Civil, no Código de Processo Civil. E isso aí, por ele ser o lado hipossuficiente da relação, ser vulnerável em relação ao fornecedor do produto ou do prestador de serviço, ele ficava prejudicado muitas vezes, porque ele não tinha como provar aquele direito dele. Nas ruas, algumas pessoas conhecem o Código de Defesa do Consumidor e outras já tiveram que recorrer a ele. Em virtude da fragilidade do consumidor ante as empresas, esse código defende através de normas que vêm a proteger. No caso de compra, você compra por internet, você tem alguns direitos que são diferenciados, você tem direito de troca, direito de revisão do produto em até 30 dias, essas questões assim. Acho que é para esse fim. É uma boa lei? Com certeza. Comprei um aparelho em uma loja de renome aqui de shopping, um aparelho eletrônico, e com menos de 10 dias o aparelho apresentou o problema. Tive que procurar assistência técnica, foi quase dois meses para poder me dar o aparelho consertado. Então foi um prejuízo assim, muito grande. Você já teve algum problema? Uma vez no fogão. É porque demorou a entregar e veio estragado. O que a senhora fez? Aí eu liguei, liguei, com muito custo que me trocaram. Depois de muito tempo? É, muito tempo. Não precisou entrar na justiça nada disso? Não precisou não. Eu fiquei ligando, fui lá e briguei lá, aí eu consegui. Tchau.